Música O tape doca disco, rádio AM, FM Vontade extrema é meu lema, o barraco treme Volume máximo, caixa, bumbo, casa ou no compasso A levada surpreende, é o que os parceiros acham Criação, informação, marca um novo poema Denúncia, diversão, concentração total no tema A palavra que acerta como uma flecha está por vir Tarefa do letrista é seguir a pista, descobrir Um detetive que vive, pesquisa um Sherlock Descobre o sangler ideal, já no primeiro toque Ok, toque sempre ligado, antenado em sintonia Acabou a carga, saca atrás do bolso a bateria Mais lenha na fogueira, percussão de primeira Baixo tocado, violão de nylon, swingueira É como um parto, não pode ser forçado Antecipado, atrasado, nasce natural Então irmão, cuidado, sucesso nas quebradas Foi feliz das palavras, comunitárias tocam Bales também aprovam, carros descem Sobem ao som do batidão E de coração, todos sabem de cor a canção Que eu escrevi e onde descrevi Alegrias e dificuldades que vivi Pra pôr da rua o som que você se identifica Favela, eu sou você e agora você grita Quem é pelo Brasil? Eu sou! Quem é a maioria? Eu sou! Sempre pelo Cé? Eu sou! Sempre pela vida? Eu sou! Quem é periferia? Eu sou! Mais um na multidão? Eu sou! Por um mundo mais humano? Eu sou! Movidos pela paz? Eu sou! O tempo passa, passa o tempo o tempo inteiro O tic-tac marca, seu parceiro é o ponteiro E o relógio da vida edita erros e acertos E se quebrar o aparelho não tem mais conserto Falo em parábolas, cantando dia a dia Respeito é eterno, sucesso é euforia Sempre presente, ideias novas no pente Não é preciso estar na frente, mas ser diferente Hip-hop é mais que treta Caneta, bombeta, jaqueta, escopeta Lupa preta, letra perfeita Receita, recruta da gruta Pra luta um petardo potente Franca, tirador, rimador, você me entende? Então frequente a escola da sabedoria Sempre em harmonia com seu texto Com seu dia a dia, chefia O DJ é sensitivo, um arquivo vivo Sabe o caminho das pedras, o atrativo O beat que pulsa bate pra mixar a melhor parte É ele quem abre com chave de ouro O baile anuncia em primeira mão o novo estouro Reforça o coro, hit novo no seu criadouro Sempre pelo certo pra somar, multiplica Você escreve, ele esquenta, aumenta, amplifica Estica o frevo até mais tarde ver o sol raiar O desafio nos motiva, a música no ar Quem é pelo Brasil? Eu sou! Quem é a maioria? Eu sou! Sempre pelo certo? Eu sou! Sempre pela vida? Eu sou! Quem é periferia? Eu sou! Mais um na multidão? Eu sou! Por um mundo mais humano? Eu sou! Movidos pela paz? Eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou!